Qual o caso de uma das suas músicas que veio a ideia de uma forma assim que você falou, caramba! Tô na carência. Tô na car... Ai, cara! É fácil, tudo é muito fácil. Não é não. Não, não é fácil não. Tem que correr atrás, é... viver o funk, né? E aí, galera? Sou o Joãozinho VT e vocês estão assistindo o Intervenção. Está no ar mais um Intervenção e hoje... Vem com o funk, funk de primeira com ele, MC Jonzinho VT. Família da Intervenção, tudo bem, graças a Deus. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu conheci esse garoto muito mais novo, com apenas 14 anos de idade. 14 anos de idade, foi. O funk que eu sinto é que você conta a sua história, a sua origem, a verdade da sua vida. Tipo, falar da sua mãe, do seu pai, um acontecido da sua vida, você demonstrar em uma letra. Agora, com o dezoitão. Dezoitão do Joãozinho VT. Ô, Joãozinho, o que você fez quando você completou o dezoito? Tirar habilitação, entrar na balada, é... Peraí, calma aí. Eu quero saber qual que era o seu som. Olha, o papai... Ah, papai, eu acho que eu já sei o que é, hein? O que eu tinha mais vontade mesmo era tirar minha habilitação. Tirando a carta? Tô, tô tirando a carta. Daqui a pouco tô habilitado, aí ninguém me segura mais. E hoje em dia o sol já está nos convidando. Felicidade é só amigo encostando. Começou em 2013, é isso? Isso, comecei em 2013. Tinha 13 anos, né? E graças a Deus, fui correndo atrás, foi tudo fluindo e tamo aí, né? Nessa luta aí. Louca, mas... Correria, mas a gente gosta bastante. Eu quero entender o seguinte, porque assim, você começou com funk consciente, né? Inclusive, gente, olha só. Acredite se quiser. Obrigado, mãe. Que é, inclusive, um funk que eu acho incrível a letra. Eu acho que é uma das melhores letras de funk que eu já conheci. Obrigado, mãe. Está com mais de 6 milhões de acessos. O que que é isso, cara? Essa música aí, também é a funk que é uma das que eu mais gosto também. Obrigado, mãe, pela oração. Te agradeço, pai, pela motivação. Não parei seguir. E eu consegui. Alcançar lugares que eu nunca pensei. As coisas eram difíceis. Não era fácil naquela época. Isso é legal falar, porque todo mundo pensa que a... Vou fazer a música, vou estourar, é fácil, tudo é muito fácil. Não é, não? Não, não é fácil, não. Tem que correr atrás, é... Viver o funk, né? Todo dia você tem que estar ali, batendo um martelo nisso, como eu e meu pai vivem todo dia. Todo dia a gente acorda falando de funk, é... Almoça falando de funk, é... Fico o dia inteiro falando de funk, vai dormir falando de funk. Às vezes até minha mãe fica doida, fala, meu Deus do céu, vai parar de falar de funk, não? Mas é porque a gente gosta muito, faz muito pro amor. Sem salabim, carro. Sem salabim, sim. Poder da meiota fez elas frisar em mim. Tem outra história muito interessante aí, você falando da relação... Sua com seu pai? O seu pai largou tudo pra investir em você. O pai me apoia sempre, desde o começo mesmo. Ele foi a pessoa que nunca me abandonou. Até na nossa pior fase, ele sempre esteve comigo. Até na nossa pior fase familiar. Ele nunca deixou de me ajudar, ele sempre me apoiou. E tá comigo até hoje, nunca me abandonou. Eu não tenho nem o que falar dele, né? Muito legal isso, né, cara? É, porque é difícil você ver isso na sua família hoje em dia, né? Todo mundo fala... Inclusive, chamar ele bastante em MC e falar assim... Me ajuda, meu pai não me ajuda. Eu diria que eles falam, fortalece e tal. Minha mãe também não me apoia. Você poderia me ajudar? E aqui em casa é diferente. Ele sempre me apoiou desde o primeiro dia que eu falei que queria cantar funk. A base de tudo são os pais. Isso que você tem, não tem preço. Não, assim, até mesmo quando eu tô meio cabisbaixo, né? Querendo desistir. É ele que tá ali comigo, que fala... Não desiste, vai pra cima. Minha mãe, minha irmã, tô com você e tal. Então, isso aí é uma das coisas que mais me fortalece. Entendeu? E acredito que quem tem seu pai e sua mãe que te apoia, é igual. E olha, o sucesso é tanto, gente. Quatro milhões de acessos. Ela é linda. Tem um lado romântico aí na história, né? Tem, tem um lado romântico. Essa história por quê? Aquela velha história, né? Fé nas malucas, né? A mulher pode encher nosso saco, pode ser chata, mas é ela que fecha com a gente no 10 a 10. Então, pode ter os problemas dela, mas tem mil melhores. Então, foi... Essa foi a ideia que eu quis passar na música. Ela é linda, mas adora me irritar. Faz biquinho, cara, vê. Tem, inclusive, uma curiosidade, inclusive, de seus fãs, as pessoas que acompanham suas músicas. Da onde vem a inspiração? Pra mim, não tem como eu te falar, tipo assim, a inspiração vem da minha mulher, do sonho, dessas coisas. Vem também. Mas quando bate a inspiração na cabeça, não tem hora e nem lugar. Quando a gente fala assim, bate um ritmo, bate um... A gente vê uma coisa passando na rua, uma moto bonita, uma mulher bonita que chamou a atenção, uma história de um amigo, entendeu? Aí, quando bate a melodia primeiro, aí depois vem a letra. Então, tem que esperar vir aquela melodia na cabeça. Não tem hora, lugar... Então, qual o caso de uma de suas músicas que veio a ideia de uma forma assim, que você falou, caramba! Essa eu não esperava. Tô na carência. Tô na car... Agora eu tô na carência. Volta, mozão. Que história é essa que você anda na carência? Ah, depois dela é linda, a mulher ficou muito chata, né? Ficou com birrinha. Ficou jato, mas... Aí, a gente até atura uma época, né? Fala que ela é linda, adora irritar, mas é a dona da razão, que a gente ama tudo. Mas depois a gente ficou na carência e partiu pro bailão, né? A gente não aguentou, né? Mas já tô com saudade dela. Nada que eu faço pra ela tá bom Já perdi a minha paciência Na vida pessoal Não, na vida pessoal tô na carência não. Tô bem, hein? Ah, moleque! Tô legal, tô solteiro, mas tô vivendo bem e não tô na carência. Solteiro sim, sozinho nunca. Sozinho nunca, né? Nem pode, né? Com toda a fama que você tá, isso já dura aí uns seis anos mais ou menos, né? Seis anos. É difícil namorar? Ah, depende da mulher, né? Tipo assim... Ela tem que entender o seu lado, né? Tem que entender que você tem que tá nas correrias, você tem que tá... Tem mulher que não entende, mas se a mulher entende o seu lado, te aponta, Troia, tá com você, eu acho que é tranquilo. Eu mesmo gosto de namorar, esperando a pessoa certa. Você sabe que eu gosto dela O que eu sinto por ela é demais Ela deixa minha vida mais bela O sorriso dela me traz paz Agora, a nova... Quando você vê o cavalo de Troia De olho azul, Xenon, descer na ladeira Chora, fala dor e puxa na memória Você diz que eu não chegaria Falou besteira Mas quando você vê o cavalo de Troia E de olho azul, Xenon, é a meia-meia Chora, fala dor e puxa na memória Você diz que eu não chegaria Falou besteira, hein? Cheguei Que história é essa de cavalo de Troia que eu não entendi nada? Essa é uma música de superação, né? Quando você vê o cavalo de Troia De olho azul, Xenon, descer na ladeira Chora, fala dor e puxa na memória Você diz que eu não chegaria Falou besteira Eu digo que é uma superação porque Porque a gente veio lá de baixo E muitas pessoas desacreditou da gente Achou que a gente não ia chegar Tem pessoas que apoiam também Mas tem pessoas que muitas desacreditam da gente Então a gente provou ao contrário A gente mostrou que a gente superou tudo isso Que as pessoas desacreditaram E lançamos o nosso cavalo de Troia, né? Que é o sonho de toda molecada O que é o cavalo de Troia? O cavalo de Troia foi um apelido que colocaram na moto Que é a 660, né? E amarra a 660 XT E é um apelido que as pessoas colocam Tipo, é um cavalo, ela é grandona, entendeu? Aí tipo, e ela é uma motona Então quando você se diz cavalo de Troia É um cavalo grande, entendeu? Como a moto é oponente Como a moto também é, entendeu? Então o povo fala Essa daí é cavalo de Troia Enquanto tinha aquele funk ostentação Que era muito forte Você percorria já um outro caminho Que é o funk consciente Por quê? Foi um estilo de música que eu sempre me identifiquei Como me identifico ainda hoje Às vezes eu lanço um trabalho Meio que tipo, um pagodinho Que nem a gente tava conversando Mas diferenciado por quê? Porque eu gosto também de atender bastante pedidos de fã Porque eles pedem também Joãozinho, faz uma música dançante Faz uma música falando disso Faz uma música falando daquilo Então a gente acaba atendendo pedidos Mas o meu foco sempre foi o funk consciente E pretendo nunca largar Essa do pagode Uma missão de pagode funk Quem é um funk? Inclusive é o que toca hoje em dia Bate com a bunda Bate com a bunda no chão Bate ele no chão Bate com a bunda no chão Quando eu chamo a menininha Você vem Que esse molejo gostoso que tu tem Chama a loirinha, a morena, a ruivinha Chama a japonesinha Porque elas também têm Joga a mão pra cima, vai Quero geral, hein Pula, vai tremer o chão Agora mexe Movimento enlouquece Botei o bumbum, tu desce Então bate ele no chão Cara, eu achei incrível isso De um jeito bem diferente Uma batida diferente Misturando pagode funk Foi bem legal, né, cara? Foi bem legal Tanto que foi a música Que eu me apresentei Na minha empresa Que eu trabalho hoje Minha produtora Que é a GR6 Foi com essa música Que eu apresentei pra eles De primeira instância Quando eu entrei lá Que a gente até gravou Fez os primeiros trabalhos A iniciativa Foi com essa música aí Que a gente acreditou Bastante nela Vida de aventura Eu achei muito legal também Porque você foi Eu acho que você foi No lugar que eu fui É Boituva, né? Boituva, isso Boituva, Boituva Foi andar de balão Foi andar de balão, né? Fazer uma coisa diferente No funk, né? Essa música me chamou a atenção Por uma frase muito bacana dela Que eu até anotei aqui Humildade dá asas para voar Isso é uma frase Que todo mundo tem que ter como base Isso, isso é uma frase Que eu sempre levei No meu coração Carrego E se eu puder entregar Essa mensagem Para o Brasil inteiro Para o mundo inteiro Eu vou sempre entregar Que a humildade É a base de tudo Se você tiver humildade Prevaleça ela Que ela vai ser sempre O começo E isso conta bastante Entendeu? Quando você está famoso também Deixar subir para a cabeça Pode ver que muitos caem Por causa disso Pô, ver cama Fala Ah, o MC tal É desumilde e tal Mas, poxa Isso daí é a base Então a gente não pode Deixar cair nunca E tem sempre que levar ela com a gente Eu tenho reparado Que em todas as suas músicas Sempre tem Algo de incentivo Para você ir além Chegar além E tem uma música assim, né? Que você corre atrás Inclusive com De jet ski ali Atrás da namorada Do amor E da sua vida Isso, essa música aí Identifico bastante Nela também Para aquelas namoradas, né? Que fica Ventendo louco Desacredita de você Sobre que você é funkeiro Tem muitas mulheres no pé Mas a gente tem Coração igual qualquer um A gente ama também E por ela A gente vai além Esquece até Meios materiais Vocês não podem encerrar Essa entrevista Sem algo exclusivo Inédito Para você que assiste a intervenção O Joãozinho que vai contar Uma música inédita Para vocês Sem ser nenhum Que tá no YouTube? Sim Quem foi que falou Que maloqueiro Não ama Não se apaixona Se engana Papo de visão Não é bem assim Que funciona Fui a lona Que essa gatona Este foi mais uma intervenção Que volta mês que vem Aqui pelo YouTube Também pelo portal TV Foco Não deixe de se inscrever No nosso canal Dá aquele like Que ajuda muito Até a próxima intervenção Tchau Tchau